Olá, paz e bem! Domingo de Páscoa, finalmente! E nesse domingo de Páscoa, nós nos deparamos sempre com a mesma liturgia, todos os anos. Se na noite da Vigília os Evangelhos variam de acordo com os anos litúrgicos, no domingo de Páscoa é sempre João. Afinal, nós já vimos desde o começo da quaresma que o Evangelho de João terá sempre esse horizonte explicitamente pascal, necessário ser lido e compreendido numa chave menêutica pascal. Então, está no domingo de Páscoa, Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Veja que são os mesmos elementos iconográficos do Evangelho de Marcos que nós ouvimos ontem no sábado. Maria Magdalena, veja que é sempre ela que tem a presença fixa, marcada nesse momento. E aí, por que ela vai ao túmulo tão cedo? Aqui, João faz questão de dizer que era de madrugada ainda, quando ainda estava escuro. É claro que estava escuro porque ela não se encontrou ainda com aquele que é a luz dos seus olhos. Então, é claro que está escuro. Mas ela vai de madrugada. A gente, quando ama, levanta cedo. A gente, quando ama, carrega água na peneira. A gente, quando ama, transpõe montanhas. A gente, quando ama, não mede, não economiza, não faz contabilidade dos gestos de amor. Assim é a Maria Magdalena. Generosa, em João sobretudo. É generosa no amor. Por isso ela levanta cedo. Porque ela quer muito cedo encontrar aquele que é o amor da sua vida. Mas ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. E aí, João interrompe esse encontro de Madalena com o ressuscitado. Porque ela volta para chamar os discípulos. E é só depois, no texto que nós não vamos ler, a partir do versículo 10, é que Maria Magdalena terá ela também, o seu encontro com o Senhor. Mas então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Veja que aqui, como ontem, Maria Magdalena tem ainda os olhos cheios de morte. Porque ela está preocupada com o cadáver. Quando ela diz, tiraram o Senhor do túmulo, ela está pensando no cadáver de Jesus. Ela está pensando no morto, no crucificado que foi deposto no túmulo. Essa é a sua preocupação. Nós veríamos, no texto de Maria Magdalena, que ela terá que fazer um caminho para se livrar dessa sombra. Ela estará chorando à beira do túmulo, inclinando-se, verá dentro do túmulo, e a voz lhe dirá, mulher, por que choras? E ela dirá exatamente isso. De novo, ela escutará a pergunta, mulher, por que choras? E ela, pensando que é um jardineiro, diz o texto, porque em João Jesus foi enterrado em um jardim, um morto, pensando que era o jardineiro, o hortelão, ela dirá, se for o Senhor que o levou, me fala onde colocou, que eu irei buscar. Imagina, Maria Magdalena tomando o cadáver. Tamanha é o desejo que ela tem de reencontrar o cadáver. E ela só deixará para trás essa sua busca pelo cadáver, quando ela escutar, não mais mulher, por que choras, mas quando ela escutar a voz que lhe chama pelo nome, Miriam, que chama em aramaico, na língua da intimidade do interior da casa. Nessa hora, quando ela escuta a voz do Senhor, que lhe chama pelo nome, nessa hora ela entende que a sua busca não é por um cadáver. A sua busca agora é por ele vivo. E por isso ela responde, meu mestre, e parte em direção a ele. E ele terá que dizer a ela, não, 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 não me segures, não me retens. Eu não sou mais aquele, diz-me onde o puseram e eu irei buscá-lo. Porque isso não é mais possível. O ressuscitado não se pode pegar e carregar para si. Mas ele é a presença que ele mesmo nos surpreende no caminho. E é ele mesmo que se antecipa e nos chama pelo nome. Mas isso é o texto do Encontro com Maria e Madalena. Por hora, ela volta correndo diante da pedra removida e diz aos dois discípulos, acima ao Pedro e àquele a quem Jesus amava, tiraram o Senhor do púmulo e não sabemos onde o colocaram. O discípulo a quem Jesus amava, existe uma referência tardia do Evangelho de João, identificando esse discípulo com aquele que seria o autor do Evangelho. É uma referência tardia porque é do capítulo 21. E o capítulo 21 é um apêndice, com certeza, foi colocado aqui no segundo momento da redação do Evangelho. Na redação mais original, mais antiga, não há nenhuma referência que ligue esse discípulo a nenhuma personagem específica ou nem mesmo ao autor do Evangelho. No fundo, parece que o discípulo a quem Jesus amava, e é chamado assim, porque, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E por isso ele fez o que fez. No fundo, já que o mandamento novo é este, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, o discípulo chamado amado é aquele que é o protótipo de todo discípulo. É por isso que ele é o único que vai acompanhar Jesus até o final da sua trajetória. Nos Evangelhos Sinósticos, Mateus, Marcos, Lucas, nenhum discípulo acompanha Jesus. Isso é uma exclusividade do Evangelho de João. E ele coloca ali, na cena da morte, um discípulo sem nome, para que você coloque o seu nome nele, para que eu coloque o meu nome nele. E nos sintamos convocados a assumir o lugar desse discípulo, de acompanhar o Mestre no seu amor derramado até o fim. Então, esse é o discípulo. Então, se o discípulo somos nós, somos nós que ouvimos de Maria e Madalena levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocá-lo. Saíram então Pedro e outro discípulo que foram ao túmulo. Os dois corrieram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Por que ele chegou primeiro ao túmulo? Porque quem ama mais corre mais. É claro que é assim. Já que ele é o discípulo amado, ele vai sempre estar um passo na frente de Pedro. Para o Evangelho de João, entre ser amado e ser o chefe da igreja, é melhor ser amado. Porque sem isso, não há nenhum outro serviço na igreja que possa ser exercido com verdade. Então, Pedro vai estar sempre um passo atrás do discípulo, aquele que era o amado de Jesus. E olhando para dentro, ele, o discípulo amado, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou então seu irmão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. A cena é exatamente igual à cena do capítulo 11 de João, quando Jesus chama Lázaro para fora. Lázaro vem para fora e o morto sai amarrado nas faixas de linho, enrolado nelas com um lenço sobre a cabeça. Para quem leu o capítulo 11, agora é fácil se lembrar que vestes são essas. São as vestes mortuais. E o capítulo agora, o 20 de João, tem o capricho de dizer que as faixas de linho estão deitadas no chão e o lenço enrolado em outro lugar. Para dizer o quê? Para dizer que quem fez o que fez, o que quer que tenha acontecido neste túmulo, foi feito com tempo. Foi feito com capricho. Não foi feito com a pressa de um ladrão. Um ladrão não enrola faixas. Um ladrão não dobra lenços. Foi feito com o capricho de quem fez com esmero, de quem fez com o tempo. Há, quem diga também, é uma bela interpretação, daquela do lenço enrolado. Era como os guardanapos da ceia ficavam enrolados quando alguém tinha a intenção de voltar para continuar comendo. Então, o lenço enrolado é para dizer que quem o deixou pretende voltar a desenrolar. Então, pode ser assim. Aquele senhor que foi, um dia volta e segue voltando a nós a cada dia. Então, Pedro viu as faixas de linho, o lenço que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus, não posto para as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Veja a diferença que faz ser o discípulo amado. Pedro entrou e viu. O discípulo amado viu e acreditou. Ele viu o quê? E ele acreditou em quê? Ele viu as faixas de linho. Ele viu o lenço enrolado. E ele acreditou naquilo que ele não viu. Naquilo que está para além daquilo que ele viu. No fundo, o texto poderia dizer também que ele não viu e acreditou. Acreditou naquilo que não viu. No fundo, o verbo ver em João é o verbo da fé. Em João não há oposição entre ver e crer, com quanto se veja com os olhos certos. O problema é que Maria Magdalena procurou ver com os olhos errados. Simão Pedro ainda não viu com os melhores olhos. O discípulo amado, porque é amado, e aí nós já entendemos que a Páscoa só se compreende, só se vive no horizonte do amor, de deixar-se amar por ele. Ele viu com os olhos certos. E acreditou. Ele viu com novos olhos. De novo, a Páscoa é uma experiência de mudança do olhar, de mudança da perspectiva. É o que terá que fazer Tomé. Tomé, no texto seguinte do capítulo 20, também quer ver com um olho, mas é preciso ver com outros olhos. Ele quer ver, quer tocar as feridas. Ele ainda tem a necessidade de comprovar o assombro da morte. Ele terá que deixar para trás a sua necessidade de tocar as feridas para ser capaz de ver o Senhor. E o texto não diz que ele tocou, é claro. Porque uma vez agora que ele vê com outros olhos, ele já não necessita mais tocar. Não é deixar de ver, mas é ver a partir de um outro lugar. Então ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. E o texto acaba aqui. E logo depois os dois voltam para casa e deixam Maria para que ela seja agora encontrada pelo Senhor. E ela terá a graça de ser a primeira a ser encontrada por ele e a levar a mensagem de que o Senhor vive e a chamou pelo nome. Que nesse tempo tão ambíguo que a gente vive, e que tem sido tão difícil manter os olhos abertos e vivos, esse versículo talvez possa nos ser como um farol. Ele viu e acreditou. Ele viu os lenços. Ele viu as faixas. Mas ele acreditou em algo muito maior do que isso. Quando nós levantamos os olhos nesse nosso tempo da pandemia, as realidades mais imediatas que se mostram a nós não são nada animadoras. As realidades políticas que se mostram diante de nós não são nada animadoras. As realidades sociais e econômicas que se mostram diante de nós não têm sido nada animadoras. E tem sido difícil às vezes manter os olhos abertos e vivos. Mas ele viu e acreditou. Que nós também sejamos capazes de desafiados pelo gesto do discípulo amado e descobrindo-nos nesse mesmo lugar, possamos também, quem sabe, levantar os olhos. E a partir de todos esses sinais, ver algo mais. Ver mais longe. Ver com outros olhos. E que vendo com outros olhos, quem sabe, transfigurados pela luz dele, que já não estamos mais na madrugada escura, mais na luz da sua presença, sejamos capazes de atravessar esse nosso tempo iluminando-o com a presença dele. E sendo capazes de encontrar mesmo naquilo que nós vemos ali também, algo em que acreditar, algo em que crer, em que depositar a esperança. E que sendo guiados pela presença dele, possamos fazer desse nosso momento, ainda tão de morte, uma experiência verdadeiramente pascal. Paz e bem.